Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos, boa tarde às assessoras e assessores, boa tarde deputado Carlos Macedo, deputado Valdé Carneiro, deputado Eliomar, deputado Carlos Bink, deputado Alana, deputado Carlos Augusto, deputada Marta Rocha, deputado Eurico Júnior, deputado Valdo Seaza, deputado Valdeci da Saúde, deputada Franciane Mota, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Salema, deputado Subtenente Bernardo. Próximo ano vamos aumentar essa patente, hein, Sub? Subtenente? Boa tarde, Sub. Vamos à pauta. Anuncio, sessão ordinária dia 13 de setembro de 2022, regime de urgência em discussão única, projeto de lei de autoria do deputado Noel de Carvalho, que dispõe sobre a proibição da omissão de informação sobre os valores de impostos federais, estaduais e municipais, cobrado no documento de cobrança no termo de ocorrência de irregularidade, ou similar emitido pelas empresas concessionárias e fornecedoras de água, luz e gás e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de condição, de justiça, de defesa do consumidor, de economia, de assuntos municipais, de tributação e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de concessão e justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Luiz Paulo. Ah, não, este é o outro. Senhor presidente, PL 5849, de 22, autoria do deputado Noel de Carvalho, dispõe sobre a proibição de omissão de informações sobre os valores de impostos federais, estaduais e municipais, cobrados no documento de cobrança do termo de ocorrência de irregularidade, ou o similar emitido por empresas concessionárias, fornecedores de água, luz, gás e das outras providências. Senhor presidente, não sabia que eu seria o relator na CCJ, se não teria o parecer pela constitucionalidade com emendas, porque há erros redacionais. Hoje o STOI só recai sobre energia elétrica. Então, tem que ser os similares sobre outras formas de concessão. Mas, como fiz as emendas de plenário para fazer essas correções, vou dar o parecer pela constitucionalidade simples, o projeto sairá de ponta, que tem a opção de emendas. Obrigado, senhor presidente. Temos 26 emendas. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado, deputada Alana Passos. Presidente, boa tarde. Eu acompanho a CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carvalho. Perdão. É que eu misturei Noel de Carvalho com Valdeque Carneiro. Só para saber se você estava... Estou atento, estou atento. Presidente, a Comissão de Economia, no mérito, emite parecer favorável, sem prejuízo, é claro, das emendas que foram apresentadas e serão discutidas para aperfeiçoamento do texto. No mérito, favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, favorável no mérito, tá? Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela Comissão de Tributação, no mérito, parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu 26 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 61.18.22, de autoria dos deputados Zeidã, Carlos Mink e Luiz Paulo, que altera a lei 6.615, de 6 de dezembro de 2013, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Esporte e Lazer, Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Eu, antes de colher os pareceres, eu acabei de receber os presidentes das torcidas organizadas e... Eu chamo um minuto. E a gente... Eu fiz um encaminhamento, eu vou propor aqui, que eu acho que é o melhor caminho. Temos já 21 emendas ao projeto. A ideia é que esse projeto possa ficar recebendo emenda até na próxima quinta-feira, 17 horas, e vou propor uma audiência pública na próxima semana. Segunda ou... Segunda-feira. Segunda ou terça-feira. Vamos chamar o Ministério Público, o representante, o Tribunal de Justiça, vamos chamar o coronel, o representante da Polícia Militar, o representante da Secretaria de Estado e Esporte, para que a gente possa debater e tentar um acordo de um TAC, para que a gente possa avançar na lei e ter de novo de volta os nossos torcedores, as nossas torcidas organizadas nos estádios. Então, esse é o meu encaminhamento aqui. Presidente. Mas, deixa eu só colher o parecer e aí a gente encaminha. Pode ser? Pela Comissão de Constituição de Justiça, o deputado Luiz Paulo, é coautor. Deputado Eleomar. Espera aí, não, não. Não, Valdek, Valdek. Um instante. Deputado, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica. Vai ter discussão, já liga para ele aí. Trata-se do projeto de lei de autoria dos deputados Eidam, Carlos Mink, Luiz Paulo, que pretende alterar a lei número 6615, de 6 de dezembro de 2013, que disciplina o ingresso de torcidas organizadas nos eventos esportivos do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Vamos sair daqui com a data. Pela Comissão de Esporte e Lazer, presidência designa a relatora deputada Mônica. Presidente, favorável no mérito. Pela Comissão de Segurança Pública, delegado Carlos Augusto. Deputado, delegado Carlos Augusto, por favor. É que eu vou ficar sem ouvir a voz do locutor, do apresentador, do ator, do dançarino. Presidente, desculpa, eu estou sem gravata, tá? Boa tarde a todos e todas. Acompanhe o CCJ, presidente. Marquinho, olha lá. Com os pareceres emitidos, em discussão, deputado Carlos Mink, seguido a deputada Marta Rocha. Você quer dar um encaminhamento, deputado? Eu quero só fazer uma questão de ordem aqui, presidente. Obrigado. E pedir a vossa excelência que em 2017, com a colaboração da Federação das Torcidas do Rio de Janeiro, nós elaboramos um projeto de lei que é o 2511, que cuida do estatuto estadual do torcedor. E esse projeto de lei encontra-se em tramitação. Então, queria pedir a vossa excelência que trouxesse esse projeto à pauta e que, de alguma maneira, na audiência pública, a gente conseguisse também discutir esse projeto. Tem número sim. Eu discuti o deputado Carlos Mink, em seguida vou dar um encaminhamento à vossa excelência. Só um minutinho, presidente. PL 2511, eu anotei. De 17. Boa tarde a todas e todos. Deputadas, deputados, presidente orgânico André Siliano, as torcidas que estão aqui acompanhando, através também dos seus dirigentes, da Anatorg e outras torcidas. Bem, esse projeto de lei, claro, tem pontos polêmicos, haverá uma audiência pública, política, agora mesmo estávamos discutindo com oficiais do BEV, do Batalhão Específico, já conversei também com membros do MP, mas é importante, deputado Valdeck, que as pessoas tenham uma ideia do que se pretende com esse projeto. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando, por exemplo, dois torcedores cometem uma agressão muito forte, quem é punido não são só os... é toda a torcida. A torcida do Vasco foi suspensa por quatro anos, cinco anos. Então, qual é a ideia do projeto? Centrar a questão na pessoa física e não na pessoa jurídica. Quem fez o erro, pague pelo erro. Mas não toda uma torcida se afastada do estádio por três, quatro anos. Isso não tem o menor cabimento. Quer dizer, você, no fundo, está punindo pessoas que não cometeram absolutamente nenhum tipo de delito. Mas esse projeto não é só isso. Ele vai mais além. Ele tem cinco artigos anteriores que ele trata de medidas preventivas à violência. Então, ele cria procedimentos cria conselhos, cria mecanismos até de educação esportiva para criar uma mentalidade. Onde haja disputa, sim, deputado Eliomar, que haja cânticos e uma torcida provocar outra através dos seus cânticos, isso é perfeitamente normal. O que não pode é partir a cabeça de uma pessoa que isso vai contra o espírito esportivo. Então, esses cinco pontos anteriores são, deputado, do senhor Paulo Vossa Excelência, que é coautor, são medidas de participação, prevenção, educação, no sentido de que o conjunto dos clubes e das torcidas entre nisso. no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, inclusive, deputado Valdeque, os clubes, eles entraram na justiça do lado das torcidas para evitar uma punição exagerada e injusta, coisa que não acontece aqui. Nós conversamos agora com alguns companheiros aqui do BEV e também do MP, eles questionam alguns pontos do projeto de lei que, segundo eles, se chocariam com o Estatuto Nacional do Torcedor. É uma questão de ajuste. Nós, sim, podemos complementar a questão do Estatuto. Nós não podemos bater de frente contra algum ponto que esteja... Vossa Excelência, quer uma parte, deputado Valdeque? Gostaria. Por favor. Não, é breve, eu não vou discutir a matéria, eu queria fazer uma parte. Acho que a matéria é muito importante. Ela altera uma legislação estadual de 2013, que é o nosso Estatuto Estadual do Torcedor. É bom lembrar um pressuposto importante, muitas vezes desvirtuado por aí, as torcidas organizadas, aqui eu saúdo aqui, as representações aqui presentes, as torcidas organizadas têm todo o interesse em manter a... em prevenir a violência nos estados. É muito importante lembrar isso, as torcidas organizadas não querem fomentar a violência no estado, ao contrário, é do interesse de todos, sobretudo aqueles que torcem de maneira organizada, que o estádio seja um ambiente de paz, é claro, as provocações, as irreverências, isso faz parte do ambiente, até, se não tiver isso, não tem graça. Outra coisa que é importante, o projeto avança na criação de um colegiado estadual. Exatamente. Parece muito importante, um conselho estadual de torcidas que vai, dialogar com a Associação Nacional, para ajudar na formulação das diretrizes, dos critérios, enfim. E, por último, uma coisa que é importante ressaltar, também no tocante às torcidas, aliás, no tocante a tudo, é preciso sempre garantir e afirmar o Estado Democrático de Direito. E, nesse sentido, as punições, as sanções... Tem que ser proporcionais. Tem que ser proporcionais e, dependendo do caso, tem que emanar de decisão judicial, não pode ser uma mera decisão administrativa. Então, conjunto de questões que estruturam o projeto, o encaminhamento do André é um bom encaminhamento, acho que é um bom encaminhamento, então, na audiência pública e com as emendas, a gente vai aprimorar. Mas eu quero ressaltar a importância do projeto e a importância de organizar melhor a participação das torcidas organizadas, que são promotoras também, querem ser promotoras, da paz nos estados. Perfeito, Valdek. Presidente, já lhe concedo, só pedi uma coisa para o presidente André. Presidente André, o Ronaldo, nosso assessor, seu amigo, disse que está tendo uma dificuldade das torcidas entrarem, estão limitando o número a 30... Já pedi para deixarem até 150 pessoas entrar. Está bom. 150. Está bom. Concedo a parte à deputada Renata Souza, minha companheira. Uma parte muito rápido, deputado Carlos Bink, em que a gente tem acompanhado esse debate com as torcidas. A gente acha fundamental que esse debate possa ser feito de maneira mais clara e constante, com transparência. Afinal de contas, a gente tem um processo no Rio de Janeiro que tenta criminalizar as torcidas, ao invés de trazer as torcidas para si, consolidando processos de democracia de fato dentro dos estádios, debates que são essenciais. As torcidas também têm levantado, levantado como a luta antirracista, como a luta contra o machismo. Enfim, as torcidas são o coração de uma atividade que é futebol, mas é a realidade da população brasileira. A gente fala o quanto que o futebol, ele também é, para além de diversão e entretenimento, ele é um momento de acolhimento, ele é um momento de acesso às pessoas, enfim, e também trabalho e renda muitas vezes. Perfeito. Então, a gente sabe disso tudo, portanto, o debate é essencial e a gente, enquanto bancada do pessoal, líder do pessoal, a gente se coloca à disposição para fazer esse debate junto às torcidas e parabéns pelo projeto de vossa excelência. Obrigado, deputada Renatinha, Renata Souza. Eu queria dizer para todos o seguinte, nós estamos alterando uma lei já existente, então, a gente tem poder para isso, a gente teve poder para fazer uma lei estadual do estatuto e vamos ter o poder para alterá-la. E a gente quer alterar com uma base jurídica. Sobre isso, deputada Renata, que vossa excelência falou, é muito verdade há não muito tempo, nós promovemos aqui, eu, a deputada Zaidan, o deputado André Siliano, uma sessão aqui na Assembleia que tinha 250 torcedores, de 22 torcidas organizadas, todas elas baniram as falas racistas, machistas, LGBTfóbicas, e receberam um diploma por essa atitude. Então, a educação, como vossa excelência disse, o debate, o aprofundamento, é o melhor caminho. Eu queria parabenizar os dirigentes das torcidas que estão aqui pela consciência, pela consciência, pelo trabalho que vem sendo, querem torcer com alegria, em liberdade, sem repressão e sem violência. as torcidas organizadas são as principais interessadas que não haja nenhum tipo de violência. Uma coisa é você provocar com cântico, que é bom. Outra coisa é quebrar a cabeça do rival. Isso é ruim, mas não tem um dirigente de torcida que defenda isso. Portanto, o nosso projeto é muito importante, deputado André Siliano, eu acho que nós podemos, estou encerrando já, podemos fazer essa audiência pública na segunda-feira, não seria bom que essas emendas entrassem até, por exemplo, quinta-feira no início da tarde, como V. Exª propôs, para elas serem publicadas na sexta e a gente já poder fazer na segunda, porque a gente quer avançar com isso antes das eleições. Essas torcidas estão discutindo isso há muito e muito tempo, demorou para fazer o projeto, V. Exª não consta como autor, mas foi um dos que incentivou e discutiu e colocou advogados para nos ajudar, junto com a nossa assessoria, a assessoria do PT, da Zaidan, nosso companheiro André, também da assessoria do PT, e eu acho que é muito importante isso, mais esporte, mais prevenção, menos violência contra a torcida. O deputado Valdeck foi muito firme, a Constituição não permite que se puna uma pessoa que não fez nada errado, como punir 50 mil, 100 mil por uma falha clara e assumida por duas ou três pessoas. Então, a anistia é fundamental porque ela garante o cumprimento da Constituição e a proporcionalidade entre um erro e a pena e mecanismos, deputada Mônica Francisco, de prevenção. e com isso encerramos. Obrigado a todos, parabéns pela consciência das torcidas organizadas. Você não está botando o meu 133? Estou. No seu? Eu. Vou te ajudar, não estou te ajudando? Está fechado aqui e está vazando o áudio aqui. É isso aí, eu quero desculpar. Essa coisa não está direita. Está fechado aqui? Estou ouvindo a minha voz? Por favor. Não havendo o que eu queria discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 21 emendas e retorno às comissões. Essa matéria ficará até as 17 horas da próxima quinta-feira para recebimento de emendas. Combinei com o deputado Eliomar, a gente vai pedir uma audiência para a próxima terça-feira às 13 horas. Eu vou trazer de volta o projeto na quinta-feira às 15 horas, ok? Ok, Mink? Ok aí, pessoal? 15 horas. Audiência, 13 horas da próxima terça. E pauta, 15 horas da próxima quinta, sem ser essa semana ou outra. Anuncio. Entre a imitação ordinária em segundo a discussão, a imitação do vencido. Eu vou responder para a vossa excelência já. Eu estou encaminhando aqui, deputado Carlos Mink. A deputada Marta tem um projeto 2511, de 17. Então, vou a pensar. E aí, vira tudo uma matéria só com a coautoria da deputada. Perfeitíssimo. Ok, deputada Marta. Perfeitíssimo, deputada Marta. Anuncio. Entre a imitação ordinária, segundo a discussão, a imitação do vencido assim emendado. Projeto de lei 11.74 a 19, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 8.210, de 10 de dezembro de 18, que cria o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária com Objetivos Turísticos. Em discussão. Não há ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Projeto de lei 5.243 a. dia 21, de autoria do deputado Jaumir Júnior. Está presente o ex-secretário de Estado de Esporte, de Gutenberg. Seja bem-vindo. Deputado Jaumir Júnior, considera patrimônio material do Estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural a galeria da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba unido de viradores da Outras Providências. Em discussão. Não há ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, Vanessa, como estão aprovados. Em votação, um projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Segunda discussão. Projeto de lei 3.906, de 18, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações a informarem sobre a possibilidade da aquisição separada dos serviços inclusos nos pacotes promocionais ofertados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não há ninguém queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 1898, de 16, de autoria do deputado Tiago Pampolha, que dispõe sobre o descarte de embalagens recicláveis em pontos comerciais do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa do meio ambiente favorável, economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça contrária, defesa do meio ambiente contrária, economia, indústria e comércio favorável às emendas número 2, 3 e 5, contrária às emendas 1 e 4. Com voto em separado, a deputada Célia Jordão é relator original. Relatores, deputados, Rogério Lisboa, Gustavo Tutuca, Valdeque Carneiro, Carlos Mink, Sérgio Fernandes, Alexandre Feitas, relator do vencido. Em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça contrária a todas as emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrado. Pela ordem, presidente, pela ordem. Deixa eu avançar aqui. Eu faço na outra, então, na outra sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 13 de setembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão a ata reflete com exatidão ocorrido na 79ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 43 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. presidência, nós estamos em continuação de votação. Eu fiz um encaminhamento junto do deputado Luiz Paulo, que é autor do destaque, do destaque para suprimir uma emenda. E eu tenho um encaminhamento aqui, pergunto ao deputado Luiz, por favor, deputado Luiz, em relação ao projeto de lei 6085, de 22. Sr. Presidente, tive oportunidade, Sr. Presidente, de ler mais atentamente essa matéria e, inclusive, de receber aqui os desembargadores do Tribunal de Justiça. Queria chamar a atenção para a Vossa Excelência que a Lei 6.281, de 2012, no artigo 1º, deputado Valdeck. Diz o seguinte, se o Marquinhos deixar a Vossa Excelência escutar, eu vou ficar feliz. O artigo 1º da Lei 6.281 diz o seguinte, fica criado o acréscimo de 4% sobre emolumentos, excetuados àqueles devido pelo rejeito e baixa das ações judiciais destinado ao FUNARPEN. Então, o projeto original de 2012 era 4% sobre emolumentos. O Tribunal de Justiça mandou a mensagem alterando o artigo 1º para ficar criado o acréscimo de 6% sobre emolumentos. Passou de 4% para 6% para que aqueles que são beneficiados com a gratuidade continuem a selos compensados por esse acréscimo sobre emolumentos de dois pontos percentuais. O parecer original da CCJ, concluindo por substitutivo, senhor presidente, por isso destacamos e pedimos verificação, alterou a redação original do TJ. Está assim escrito, fica criado o acréscimo de 6% sobre custas e emolumentos. Então, por via de consequência, senhor presidente, ou, se vota, se volta, a redação original do TJ, que é 6% somente sobre emolumentos e não custas, ou 4% sobre custas e emolumentos. 6% sobre custas e emolumentos, não. Vossa Excelência decide que eu estou apto a fazer esse acordo e retirar a verificação mediante manter o benefício de quem tem a gratuidade, nem, tampouco, deixar de ter a reposição pelas perdas. Ou pode ser 4% sobre custas e emolumentos ou 6% somente sobre emolumentos. Então, eu conversei com essa possibilidade de acordo de ser 4% para custas e emolumentos com o representante do doutor Henrique, doutor Ricardo Couto, e ficou acertado assim. Então, Vossa Excelência, eu vou chamar os trabalhos à ordem, vou colher o parecer da Comissão de Condição de Justiça e Vossa Excelência faz uma subemenda com 4%. Isso, vai catar o parecer com a subemenda. É a única modificação, ok? Então, a presidência... Presidente, mais uma questão por favor, presidente. Oi, Rodrigo. Deputado Rodrigo Bonito. aproveitar a fala do deputado Luiz Paulo, nós, quando eu dei o parecer na semana anterior pela CCJ, nós acatamos a emenda e suprimia o artigo 11 da mensagem original. Depois, parece que, a minha grande dúvida aí é a gente acatar esse texto que foi objeto de emendas de alguns deputados, e aí eu submeto até o deputado Luiz Paulo, que, salvo engano, é autor de outras emendas, para que não tenha a substituição do que estava no 11 e ir para o outro artigo como o 12, por exemplo. Então, é só para ratificar, aproveitando a fala do deputado Luiz Paulo, para a gente suprimir o artigo 11 original, não é isso, deputado Luiz Paulo? Não, não, não estamos tratando do artigo 11, está superado. Não é o artigo 11, não, é o sexto, sexto. Só o sexto. Tá? Mas, deputado Luiz Paulo, o voto excelente entendeu o meu questionamento? São duas coisas. É suprimir o 11 no texto original. Não, nós só estamos, nós vamos fazer uma subemenda, ele vai retirar os destaques, o que seria 6%, será, será catado com 4%. Esse é o acordo que eu construí com o representante do doutor Henrique. Presidente, me permite, está perfeito, parabéns pela condução do acordo. A minha dúvida na sua fala acaba suscitando uma dúvida em mim, é que, como houve alteração do texto original, a emenda que nós acatamos para suprimir o artigo 11 original, fica a dúvida se o artigo 11 foi colocado num outro artigo, no 12, por exemplo, ou se realmente no texto que agora está suprimido o artigo 11 original. é inclusive objeto de emenda original do deputado Luiz Paulo. Entendeu, deputado Luiz Paulo, a dúvida? Deputado Luiz. Senhor presidente, tentando explicar ao deputado Rodrigo Amorim, eu fiz diversas emendas supressivas. Uma ao artigo 6, porque eu não concordava que o acréscimo fosse de 6% sobre custos e emolumentos. Minha emenda não foi acatada. E aí foi a votação, eu pedi verificação de votação, e apesar de a gente ter tido aqui os votos de plenário, o clórum caiu porque não deu 36 presentes. então hoje veio uma proposta de acordo que não seja 6%, como está na redação da CCJ, sobre custos e emolumentos. Seria duas... Deputado Luiz Paulo, me permite uma parte? Pois não. Pois não. Eu parabenizo vossa excelência e o deputado Nessiliano pelo presidente que são do acordo. Vossa excelência está correta e eu acho que o acordo é nessa linha mesmo, o um ou o outro. Essa dúvida em relação ao artigo que é obstruído emenda supressiva está resolvida face ao acordo que está sendo firmado. O que me levanta a dúvida é que nós aprovamos na semana passada uma emenda inclusive de sua autoria, havia outros deputados do mesmo TPO, mas aprovamos a sua emenda no relato que eu proferi pela CCJ no sentido de suprimir o artigo 11 original da mensagem. Quando vossa excelência hoje faz alusão a dois textos, um original e o outro corrigido, eu só quero bater aqui e ratificar a supressão efetiva do artigo 11 que diz respeito ao ITBI. Só para submeter a vossa excelência, é isso mesmo, está suprimido o artigo 11 original da mensagem. é outra questão, não é essa do artigo 6º. Senhor presidente, Milena, por favor, eu não estou aqui com as emendas para poder tentar sanar dúvidas. eu vou tentar ajudar ajudar aqui. É outra questão. Eu sei, do substitutivo que foi distribuído na última semana, Rodrigo, nós vamos mudar só uma, só vamos acatar uma subemenda tirando de 6 para 2, só essa modificação que nós vamos fazer. Em relação ao artigo 11, décimo primeiro, não dá para... Luiz. Por que vai aumentar isso aí? Não estou entendendo. Eu vou te explicar já, já, de novo. Subemenda. Deputado Luiz. Oi. É porque o meu celular travou ele. Pois não, presidente. Eu não estou conseguindo acessar aqui o substitutivo. que, na verdade, presidente, rolou pela internet o... ... ... mas mantendo o texto original, ou seja, não acatando a emenda que foi objeto do... ... ... ... ... ... ... ... sobre qual foi o artigo que nós... ... ... ... Deputado Rodrigo. É que o seu som está saindo truncado aqui. Então, o artigo 11 no substitutivo ficou assim. O artigo 8º da lei 6.370 de 2012 passa a vigorar a crescita do inciso 6º com a seguinte redação. O artigo 8º inciso 6º custo dos selos de fiscalização. É o que está aqui no substitutivo que eu acabei de receber. O que a gente está modificando é só aquela questão que o Luiz Paulo trata do artigo 6º, salvo engano. É que o seu som não está chegando aqui, Rodrigo. Seu som está... O artigo 12. O artigo 12. É vedado ao tabelião ou registrador sob pena de responsabilidade funcional exigir... Esse é o artigo. É, senhor presidente, eu estou entendendo, por isso que eu chamei a Milena, que esse artigo 12 tinha caído. O 12. O 12. O deputado Amorim tem razão. Que era o artigo 11 original. Que era o artigo da polêmica do ITBI. Isso mesmo. Que era o artigo 11 original. Entendeu? Então, então é a questão do ITBI. Isso. Isso. Isso está resolvido. Pois é, mas no substitutivo ele voltou a aparecer. Então, vamos republicar o substitutivo sem o 12 e com a modificação que a Vossa Excelência vai propor agora na subemenda. Então, a presidência vai cantar... Presidente, questão de ordem, presidente. Sim, Rodrigo. Deputado Rodrigo. Terminar com esse artigo 12. Esse artigo 12 que é a pegadinha. Artigo 12 será suprimido, o 12. Ok? Rodrigo, o seu som não está bom. Deputado Luiz, eu vou cantar, enquanto isso, eu vou cantar o projeto e ele vai... Entendi que ele vai ligar de novo. O som dele está picotando mesmo, presidente. Está, está muito bom. Boa tarde, presidente. Boa tarde, o som do meu amigo aí. Anuncio em continuação da votação do requerimento de destaque projeto de lei 6085 de 22 de autoria do Poder Judiciário e mensagem 2 de 22 do Poder Legislativo que dispõe sobre o uso e emolumentos dos serviços notariais e de registro no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e altera as leis estaduais número 3001 de 98, 3.350 de 99, 6.281 de 2012 e 6... E a lei 6.370 de 2012 com o escopo de simplificação, racionalização e normatização de inovações decorrentes da crescente informatização dos serviços extrajudiciais. Eu chamo os trabalhos à ordem e passo a palavra para o deputado Luiz Paulo enquanto eu entro em contato aqui com o deputado Rodrigo. Senhor presidente, basta, já que a V. Exª chamou os trabalhos à ordem, retificar a redação da emenda número 3, que passa a ser a seguinte. O artigo 1º da Lei Estadual 6.281, de 3 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica criado o acréscimo de quatro pontos percentuais sobre custos e emolumentos excetuados àqueles devidos pelo registro e baixa de ações judiciais destinado ao Fundo de Apoio aos Registros Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro, FUNARPEN-RJ, e não 6%, e não 6% sobre custos e emolumentos. Além do mais, senhor presidente, além do mais, senhor presidente, entendemos nós que o artigo 12 do substitutivo fica prejudicado porque esse artigo foi suprimido do projeto com emenda acatada. Deputado Rodrigo Amorim. Vai ter discussão? Não. Presidente, presidente. Sim, Rodrigo. Presidente, de acordo com o que o deputado Luiz Paulo fala, o texto original de fato ele suprime a redação original do artigo 11 e ela não pode virar definitivamente o artigo 12. Está suprimido o artigo 12. Não, mas o 11 foi o mesmo pela foto da semana passada. Por isso, esse equívoco está ruim, Rodrigo. Rodrigo. Está ruim a sua ligação. Está ruim. Está retirado o 12 e está mantido o inciso o inciso o sexto salvo engano do 11. Você, o seu som não está bom. Então, a matéria que foi votada foi votada sim salvo a supressão do destaque do Luiz Paulo. Então, a gente acordou aqui de tirar o 12 e vamos votar com a correção dos 4% do substitutivo. A votação já está aprovada com 6%, enfermeira. 6%. O que a gente está tentando é cair para 4. o que já foi aprovado é essa. Então, a gente está fazendo um acordo de reduzir para 4. É isso, Luiz? É isso. Então, eu vou votar o substitutivo que o Luiz Paulo acabou de cantar. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas com voto contrário da deputada da deputada enfermeira com voto contrário da deputada Renata. Vai autógrafo. Abstenção da bancada do pessoal. Obrigada, presidente. Pessoal, abstenção. Anuncio. Primeiro, a presidência, deputada Marta. André. Deputada Tia Ju, por favor. André, ele é o marme orientando a bancada do PSB para se abster. Abstenção PSB. Passar. Primeiro, saudar a presença do deputado Zito, nosso amigo. Passar a presidência que é a deputada Tia Ju. Boa tarde a todas e todos. Tia Ju, Tia Ju, eu queria fazer um pela ordem. Pode ser ao final? Pode ser ao final. Ao final? Vou cantar aqui logo. Não, a gente ainda está na primeira sessão. Estamos na extraordinária. A primeira sessão é extraordinária. Isso, aí é o final aqui, rapidinho. Em tramitação ordinária em discussão única, projeto de resolução número 1386 de 22, de autoria do deputado Renato Zaca, que é com sede de prêmio na análise da saúde ao doutor Marcos Vinícius Fernandes Dias. Parecida das comissões normas internas para posições externas favoráveis, deputado relator Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1413 de 22, de autoria do deputado Renato Sousa, que concede diploma Abadias Nascimento ao jornalista Tim Lopes. Parecida da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 1413 de 22, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro pós-morte ao ilustríssimo senhor Cláudio Rosa. Parecida das comissões normas internas e proposições externas favoráveis, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Pela ordem. Questão de ordem, presidente. Ao final. Questão de ordem. A questão de ordem. Desculpa. Pela ordem, é o final. A questão de ordem. Bem rapidamente. Não. Muito rápido, senhora presidenta. No segundo projeto, projeto de resolução 1386 de 2022, abstenção da bancada do PSOL. Só para pedir, solicitar a senhora também para que eu possa fazer daqui a pouco a declaração de voto ao projeto de resolução 1413 de 2022. Obrigada. Acatado. Presidenta. Eu também. Ok. Questão de ordem. Projeto de resolução, não é? É o prêmio Ana Nery da Saúde ao doutor Marcos Vinícius Fernandes Dias, secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde desde 2022. Eu queria me abster também. Bancada do PSB também sempre tem. Bancada do PSD. PSB, de bola. PSB. O Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha. Pedir atenção à mesa aí, por gentileza. Abstenção. Anuncio indicação legislativa no número 598-2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, envio de mensagens expondo sobre a implantação de um heliporto na área do 20º Batalhão de Polícia Militar, localizado na rua Tenente Aldir Soares Adriano, número 354, centro, Mesquita, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Apareceria das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado subtenente. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Publicação. Os senhores que aprovam, nesse comissão aprovado, vai à publicação. Abstenção da bancada do PSOL, senhora presidenta. Anuncio, incluindo a ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão e redação do vencido. Projeto-lei 1231-A de 2019 de autoridade do deputado Renato Cozolino e Renan Ferreirinha, que autoriza o poder executivo a instituir o programa de educação financeira no âmbito da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. Pareceria das emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça e favorável. Relatou o deputado Luiz Paulo. Pendente de parecer das comissões de educação, de trabalho, educação e seguridade social, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, na reunião da comissão de educação, eu dei o parecer e deputado Flávio Serafini pediu que eu desse em plenário o parecer. É possível? É possível, sim, deputada. Então, trata-se de exame de as duas emendas de plenário apresentadas ao projeto de lei 1, 2, 3, 1, que cria, que dispõe sobre o programa de educação financeira no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, da Rede de Ensino Estadual do Rio de Janeiro. O projeto recebeu duas emendas de plenário da autoria do deputado Valdeque Carneiro, que aperfeiçoam a presente proposição e, por isso, devem ser aprovadas. Portanto, o parecer é favorável às emendas 1 e 2. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta. Nosso parecer é favorável às emendas de plenário e favorável ao projeto. Obrigada. pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Eleomar Coelho. Presidente, favorável. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. vai à redação final. Anuncio, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei número 4560 de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que cria as Olimpíadas Estaduais da melhoridade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E fiquem outras providências, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com emendas, de assunto da criança e do adolescente, do idoso, favorável com emendas, da Comissão de Constituição e Justiça de Esporte e Lazer, favorável com emendas, da Comissão de Constituição e Justiça de Saúde, favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alana Passo, Héctor José, Marta Rocha e Márcio Canella. Pendentes, pareceres das comissões, Constituição e Justiça, assunto da criança e do adolescente, do idoso, de esporte e lazer, de saúde, de orçamento, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Eu tenho emenda. Eu tenho emenda. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Mônica Francisco. Ah, desculpa, deputado Carlos Mônica. Desculpa, Mônica. Deputado Carlos Mônica está em... Eu não tinha visto aqui o computador estava na frente. Essa mesa, essa bancada é muito baixa, os computadores ficam na frente e a gente nem vê. Presidenta Tia Ju, mais uma vez, é uma alegria inenarrável ser comandado por V. Exª. Deputado Tia Ju, presidente, então, o parecer da CCJ às emendas apostas ao PL 4560, de 21, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, é a seguinte. as emendas de plenário. Favorável às emendas, números 2, 4, 5, 7, 11 e 13. Favorável com subemendas, emendas, números 12, 14 e 15. E, favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 3, 8 e 9. prejudicadas as emendas, número 1, pela emenda número 4 da CCJ, número 10, pela emenda número 1 da CCJ, contrário às demais emendas. é o parecer. Peço forma de final de redação, não. Peço forma de final de redação, não. É o parecer, senhora presidente. pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso, deputada Alana Passos. parecer favorável. Pela comissão de esporte e lazer, deputado, a presidência designa a relatoria especial, deputado Valdeque Carneiro. No mérito favorável. Pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ na análise das emendas. Pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidenta. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da comissão de constituição e justiça. Eu disse que aprova, eu mando esse comissão aprovado. Em votação, as emendas de plenário, com o parecer da comissão de justiça. a comissão de constituição e justiça. Os senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permanece como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Tiaju, é só uma questão de ordem. Eu emiti o parecer por engano, não era no mérito favorável, era favorável nos termos do parecer da CCJ, porque nós estamos examinando as emendas. Só isso. A presidência acata o parecer de vossa excelência. Pela ordem. Antes de encerrar... Pela ordem também. Tem aqui, tem três inscrições pela ordem. Deputado Enfermeira Regiane, primeiramente. Não, primeiro foi o Valdeck. Foi o Valdeck? Então, eu anotei errado, desculpa. A de Renata é a declaração, a da Renata eu marquei. Então, Valdeck, logo em seguida, deputado Enfermeira Regiane. Deputado Tiaju, eu serei breve, mas eu faço questão aqui de levantar essa questão de ordem, que hoje eu recebi em meu gabinete estudantes de cursos técnicos subsequentes da FAETEC e do Colégio Pedro II. Quero ressaltar que, mais uma vez, Renata, Regiane e Luiz Paulo, o tema foi a dificuldade, praticamente a impossibilidade, para esses estudantes dos cursos técnicos subsequentes, de obter a gratuidade nos modais de transporte intermunicipais. Quero lembrar que essa matéria é antiga aqui na Assembleia, Luiz Paulo. Me lembro que, em 2018, nós votamos uma lei, entretanto, houve uma problematização por parte do Poder Executivo, que dizia que, ao se falar de cursos técnicos, não estava claro que isso incluía também os estudantes dos cursos subsequentes. Então, foi necessário, em 2019, uma nova lei para deixar textualmente no diploma legal, que eram estudantes dos cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes. Isso ficou na lei. Aí o Poder Executivo judicializou para questionar a constitucionalidade da lei, alegando, inclusive, que os estudantes dos tais subsequentes não poderiam ser custeados com fontes de custeio, digamos, oficiais, que não eram mais das redes públicas, só voltavam para fazer a formação profissional. Enfim, fizemos uma nova lei para definir, no caso dos subsequentes, que a fonte de custeio poderia ser o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Sociales para resolver o problema. E esta lei está em vigor. Entretanto, ela é letra morta na legislação estadual do Rio de Janeiro, porque os estudantes dos cursos técnicos subsequentes continuam sem ter acesso, vivendo um verdadeiro jogo de empurra e empurra, vão lá no Rio Card, vão na Faietec, vão na Seduc, ninguém sabe dizer, um empurrando para o outro, e o fato concreto é que cada vez mais esses estudantes vão abandonando os cursos, que não conseguem se manter, porque não têm como pagar as passagens de ir de volta diariamente, lembrando que nós estamos falando do transporte intermunicipal, eles vêm de longe, vêm de outros municípios. Isso me chama a atenção porque esse é um tema tabu no Rio de Janeiro. Desde que eu cheguei aqui na Assembleia em 2015, eu ouço falar que o Poder Executivo estava preparando, Luiz Paulo e Regiane, a licitação das linhas rodoviárias intermunicipais. Vou deixar a Assembleia Legislativa oito anos depois e essa licitação não apareceu. Nós votamos a lei da bilhetagem eletrônica, o Poder Executivo não regulamentou e a gente não conseguiu arrancar do controle da FETRANSPOR a questão da bilhetagem. Então, tudo isso se combina, tudo isso se explica por essa histórica relação subterrânea do governo estadual e dos governos estaduais com a FETRANSPOR que ainda segue mandando e desmandando muito na mobilidade e na liberdade de ir vir dos cidadãos e cidadãs fluminenses. Então, eu quero aqui fazer um apelo para que nós na Assembleia Legislativa for procurar o Procurador-Geral da Casa tenhamos algum tipo de atitude formal, oficial, para fazer valer a lei que está em vigor não está sendo cumprida e os estudantes estão perdendo o direito de fazer a sua formação profissional em cursos técnicos subsequentes. Então, deputado Tiazú, a questão de ordem que eu queria fazer é sobre a importância de garantirmos o direito à mobilidade, o direito ao transporte, porque ele se combina com o direito à educação. Sem o direito ao transporte, grande parte dos estudantes fluminentes não tem também a garantia do direito à educação. questão de ordem também. Deputada Enfermeira Regiane, logo em seguida a deputada Renata com declaração de voto. Muito obrigada, Tiazú. Eu não combinei com o deputado Valdeck, mas parece que aqui no estado do Rio de Janeiro, deputado Valdeck, as leis estão realmente sendo consideradas letra morta, porque não tem legislação que seja respeitada, Tiazú. Eu, de manhã cedo, eu estive lá em Nova Iguaçu, num hospital chamado Ricardo Cruz, um hospital modular, que foi inaugurado recentemente, perto da pandemia, em 2021. E ali, Tiazú, nenhuma lei de direito trabalhista está sendo respeitada. Na realidade, as empresas que entraram para fazer a gestão desse hospital são empresas que são organizações sociais que, se Deus quiser, em 2023, porque a lei nós já aprovamos aqui dentro dessa casa e ela precisa ser respeitada em 2023, vai acabar as organizações sociais. Mas os funcionários foram quarteirizados através de outras empresas que não respeitam absolutamente nada. O contrato de trabalho é uma mistura de cooperativa com pejotização. Então, as pessoas não têm direito a nada, é um trabalho escravo. aquela região está sob o domínio de deputados federais influentes na área da saúde e nós temos que denunciar, porque isso é trabalho escravo. Ali dentro do Hospital Ricardo Cruz, Hospital Modular, hospital que tem CTI, hospital que tem CTI pediátrico, e ali é a indicação política que impera, desde a indicação para os funcionários até a indicação de pacientes. E eu estou mais indignada ainda, Tia Ju, porque esse tipo de coisa não está acontecendo só com os trabalhadores na unidade hospitalar, mas também com os trabalhadores, com motoristas de ambulâncias, as ambulâncias que prestam serviço aos hospitais da rede de saúde. Nós tomamos conhecimento que pelo menos duas empresas que estão prestando serviço para o Estado, para os hospitais da rede hospitalar, elas vieram de Brasília, ou seja, não tem empresa no Rio de Janeiro, você precisa trazer as empresas de Brasília, e as empresas não querem respeitar a legislação trabalhista. O que está vigorando no Estado do Rio de Janeiro é a lei do piso salarial de 2018, porque tanto o governador Wilson Witzel, que foi impitimado por essa casa, quanto o governador Cláudio Castro, os dois não respeitaram a lei do piso salarial no Estado do Rio de Janeiro, não mandaram mensagem de reajuste salarial da lei que institui o salário mínimo regional no Estado do Rio de Janeiro. Então, a lei que está valendo é a de 2018, mas essas empresas de ambulância que vieram de Brasília a contratação no Estado do Rio de Janeiro foi de duas empresas de Brasília, não respeitam, os trabalhadores do Rio de Janeiro não respeitam os motoristas de ambulância. Quem trouxe essa denúncia foi o sindicato dos motoristas de ambulância e nós estamos solicitando a comissão de trabalho que realize uma audiência pública, pode até não acontecer antes das eleições, porque aqui não se trata de voto, se trata de defesa dos trabalhadores e esses trabalhadores precisam dessa casa trabalhando. então foi solicitado uma audiência pública pela comissão de trabalho e que traga essas duas empresas de Brasília, que eu não sei nem se tem sede aqui no Rio de Janeiro, mas que traga o secretário de saúde, se traga Ministério Público e Tribunal de Justiça, porque a denúncia já foi feita, a ação judicial já foi feita, só que não é cumprido nem a lei de 2018 nesse estado do Rio de Janeiro, nós estamos em 2022 e as pessoas estão penando, penando e aí eu fico triste quando eu vejo essa casa ainda reajustar verba aí para pagar o judiciário, para pagar para você entrar na justiça, os cartórios, isso e aquilo, que as pessoas estão com o salário congelado antes de 2018 e não pode nem buscar seus direitos. Obrigada. Obrigada, deputada. Para a declaração de voto, deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, só para agradecer aqueles e aquelas que puderam votar favorável ao diploma Abdias do Nascimento, ao jornalista Tim Lopes, fazem 20 anos, senhora presidenta, que perdemos Tim Lopes numa situação de barbárie no complexo do Alemão, mas a gente tem de quanto que é fundamental que os jornalistas possam ter a sua liberdade de atuação. E entregar esse diploma de Abdias de Nascimento também traz um quê de simbolismo importante. Afinal de contas, Abdias, que foi, assim como nós, um parlamentar negro que utilizou, inclusive, do quilombismo para estar nesses espaços, sempre falou da estética negra e ancestral na luta em defesa da vida, na luta pela possibilidade de reconhecimento da população, em especial população mais pobre. e, nesse sentido, o Tim Lopes também ocupa um lugar central no pensar o jornalismo como uma ferramenta importante para a superação das desigualdades sociais. Especial, senhora presidenta, nesse momento em que há tantos jornalistas sendo vilipendiados, violentados, tem uma pesquisa da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, foram registradas 430 ataques aos jornalistas em 2021. O maior número desde que foi iniciado esse levantamento na década de 1990. Tim Lopes, que foi criado no Morro da Mangueira, trouxe também e assimilou o seu gosto pela música, pelo Sam, pela Estação Primeira de Mangueira e também pelo Clube de Regatas do Vasco. Tim Lopes, assim como tantos outros, pretos e pretas, que fez da comunicação a possibilidade de expressão da população mais pobre, também traz o enriquecimento do jornalismo comprometido. Então, esse é um reconhecimento dessa casa mais que importante, em especial, pelos 20 anos da sua morte, do seu trágico assassinato, que até hoje todos nós lamentamos. e aí é importante dizer o quanto é fundamental que a liberdade de imprensa seja assegurada, em especial diante de tanta violência contra jornalistas. Ainda ontem eu fui no lançamento de um livro muito importante, acho que é um livro que traz elementos centrais sobre a democracia brasileira, que é o livro da Juliana da Alpiva, uma jornalista investigativa que desmendou, inclusive, todas as ações criminosas de Jair Bolsonaro, não só no estado do Rio de Janeiro, mas junto à sua família. Então, jornalistas comprometidos com a verdade, comprometidos com a mudança radical dessa sociedade, precisa ser reconhecido. Então, nesse sentido, eu reconheço aqui o trabalho de Tim Lopes, mas não só isso, reconheço o trabalho daqueles jornalistas que ousaram a falar e não se silenciaram e que nós, aqui dentro dessa Casa Legislativa, jamais poderemos silenciar jornalistas. Muito obrigada, senhora presidenta. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária do dia 13 de setembro, a mesma está encerrada, passa-se ao expediente inicial com a primeira oradora escrita, nobre deputada Alana Passos. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Fazendo a correção, passa-se ao expediente final. O hábito do expediente inicial, agora nós iniciaremos o expediente final. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo o expediente final. Boa tarde a todos os servidores que estão aqui, quem nos acompanha através da TV Alerje, o intérprete de Libras, e também quem nos acompanha através das nossas redes sociais. Faço uso da palavra mais uma vez, porque, devido ao momento que estamos vivenciando, de campanha, querendo ou não, estamos muito nas ruas e ouvindo, ouvindo, ouvindo e ouvindo. E se tem uma coisa, deputada Tia Ju, que eu estou ouvindo numa quantidade significativa, é assim, deputada Alana, briga por nós, profissionais da área da saúde, porque depois que houve a suspensão do piso salarial da enfermagem, nossa, como foi um divisor de águas. Primeiro, quando o presidente assinou, o piso, o reajuste do piso salarial dos profissionais de enfermagem, quantas mensagens de alegria, de felicidade eu recebi. Porque, eu não sei se todo mundo sabe, além de eu ser militar do exército, eu sou sargento de saúde, eu sou técnica de enfermagem. E assim como eu, muitas amigas minhas que trabalham no universo civil, nós sonhamos em cursar, nós sonhamos em nos formar, e hoje, infelizmente, quando eu consigo ter um tempo de sentar com as minhas amigas, elas falam assim para mim, eu amo tanto a nossa profissão, mas eu me sinto tão desvalorizada, tão desprestigiada, e isso dói. Dói porque vivemos, vivenciamos em 2020, o pior momento do nosso país que foi em relação à COVID, a pandemia que assolou não só o nosso país, mas assolou mundialmente falando, e o que mais se teve foi pessoas do universo político falando, parabenizando, dizendo que são os nossos heróis de branco, que ajudaram com muito amor e carinho a cuidar de vidas, a salvar vidas, estavam ali naquela guerra ali de frente mesmo, colocando as suas vidas em risco em prol de uma população, e querendo ou não uma profissão tão brilhante, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, quem é da área da saúde sabe que às vezes você sai de casa, e eu falo isso com muita propriedade, às vezes você sai de casa com uma bagagem tão pesada dos seus problemas pessoais, deputada Tia Ju, mas que quando você chega no hospital e você chega num leito de um hospital, você deixa tudo aquilo que você sofre pessoal, você coloca de lado para poder entregar o que você tem de melhor, primeiro o amor, o carinho, a mão amiga, os cuidados que o profissional da saúde tem com toda a população, e naquele momento da Covid, ele estava colocando a sua vida em risco, pior, colocando a vida dos seus familiares em risco, porque ele vai para o hospital, faz o atendimento, ajudou a salvar vidas, e por um descuido, uma falta, qual que é assim, de um mínimo detalhe, esse profissional poderia estar levando para casa, para os seus filhos, para os seus esposos, as esposas, o que eu quero dizer com isso, não adianta chegar aqui e fazer discursos bonitos, falar que são os nossos heróis que cuidaram da população no momento mais sensível da Covid, se no momento em que houve ali a assinatura do reajuste do piso salarial, nossa, quantas mensagens eu recebi, primeiro, de alegria, segundo, por ter se sentido contemplado naquele momento, só que logo depois veio aquela avalanche, quando o STF suspendeu o piso, o aumento, o reajuste do piso. Lógico, sabemos perfeitamente que tem uma preocupação com o equilíbrio financeiro do país, mas não adianta também, não tem como dizer que o país não tem recursos para tantas coisas e por que não honrar os profissionais da saúde. Então, eu faço uso aqui da palavra, eu sei que isso, essa lei, está no âmbito do governo federal, mas eu acho que mesmo estando aqui na Assembleia, eu creio e tenho fé que tudo dará certo e também poderão contar com a deputada e eu tenho certeza que com outros parlamentares, porque vamos estar aqui imbuídos na cobrança para que o governador também coloque em prática esse reajuste do piso salarial. Faço aqui um coro a todos os profissionais de enfermagem dizendo, vocês não estão sozinhos, podem ter certeza que a deputada Alana Passos, além de saber e conhecer com propriedade, porque também sou da área da saúde, pode ter certeza que aqui na LERJ fará coro no governo federal para que isso de fato seja determinado, feito e essa lei seja colocada em prática de verdade e que possamos comemorar de fato no contra-cheque e no bolso do trabalhador que esse reajuste chegou finalmente. Então, meus amigos, não desistam das suas profissões, não desista de ser um profissional da área da saúde, que meus amigos possam rever os seus pensamentos quando dizem que estão tão entristecidos de trabalhar numa área tão gratificante, mas que não tem o reconhecimento ali no final das contas, vocês são valorizados sim, serão valorizados sim e pode ter certeza que tanto aqui na LERJ como no governo federal, vocês serão prestigiados e contemplados, eu creio, pelo menos o que depender de mim, pode contar sempre com o meu apoio. Braço forte, mão amiga, porque eu sei e reconheço de fato o profissionalismo, o empenho de vocês, eu escuto o testemunho diário de vocês, porque, meus amigos, eu tenho, agora eu vou falar com muita particularidade, a todos os meus amigos que eu conheço que são da área da saúde, todas as madrugadas que vocês passaram estudando, lutando para realizar o sonho de ser um profissional da área da saúde, não será em vão, pode ter certeza. Presidente, obrigado, tenho certeza que as minhas palavras são as de vossa excelência e eu acho que nesse momento a gente precisa realmente fazer um coro, porque não adianta a gente estar agora em 2022 e esquecer do que vivenciamos em 2020, foram profissionais da área da saúde que vestiram o branco de verdade, colocaram as suas vidas em risco e o que eles estão pedindo é apenas uma valorização e um reconhecimento. Ficaram tão felizes quando o nosso presidente Jair Bolsonaro assinou o reajuste salarial deles, mas, infelizmente, agora estamos tendo algumas divergências. Mas eu queria pedir com muita sensibilidade, porque eu sei que essa mensagem vai chegar lá em cima, que o STF possa olhar com carinho, olhar com atenção. Eu sei que tem a preocupação em relação ao equilíbrio financeiro, mas tem como contemplar os dois lados e ser visto e feito com responsabilidade, mas, acima de tudo, com muito amor. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Alana Passos. Com certeza, faço coro desde o início que a gente vem aí lutando, fazendo frente a essa demanda, a esse clamor da população. Quem não é da área da saúde já precisou, em algum momento, seja para si mesmo ou para os seus familiares, já tiveram aí o carinho desses profissionais da área da saúde. Então, contem conosco, vocês realmente não estão só e a gente não vai desistir. Vamos continuar nessa luta. Eu tenho certeza que o STF vai rever esse posicionamento, essa decisão e vai olhar com mais carinho, porque são profissionais que merecem ser valorizados. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde. e aí o